Música Para celebrar o Natal, o STJ entregou presentes para crianças da Associação Afagos. Música Com a presença da ministra vice-presidente do STJ, Laurita Vaz, as crianças anteciparam a data de forma especial. Isso que é o Natal, momento de confraternização, momento de solidariedade, momento que nós abrimos mais o coração para abraçarmos pessoas que não tem condições de receber uma lembrança no dia de Natal. E não fica só no presente, fica na apresentação, fica de mensagens, isso tenho certeza que fica no coraçãozinho de cada criança. Então está de parabéns os organizadores, as pessoas que contribuem, todos nós. Até porque é o Tribunal da Cidadania, tem que dar o exemplo. O projeto é realizado há sete anos pela equipe da taquigrafia do Tribunal, que recebe os pedidos das crianças, que em agradecimento fizeram apresentações. Música Presentear a criança, ainda mais nessa época de Natal, é sempre muito gratificante, então a adesão é quase 100%, a gente consegue entregar todas as cartinhas. Esse presente é o presente que elas escolheram, que elas pediram, então tem para elas uma força muito grande, os olhos brilham quando elas recebem. E a meninada gostou da festa e dos brinquedos. Ah, o presente que eu escolhi, eu acho legal, né? Não sei que todas as crianças gostam, né? Mas eu gosto. Eu gosto. Todo mundo nos recebe bem, é tudo muito divertido. Música